Bom, o nosso catecismo diz assim, de vez em quando eu chamo o catecismo, que o catecismo é essa síntese maravilhosa que o Papa João Paulo II mandou realizar, né? Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, Deus não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Vejam quantas vezes o catecismo repete isso, é a terceira vez que eu mostro isso aqui hoje. Eu quero deixar isso bem claro. O homem pode deixar de olhar para Deus, mas Deus não deixa de ir atrás do homem. Até o último instante de vida, pode ter certeza disso. Vamos lá. Mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto, e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Ou seja, Deus procura o homem, mas para o homem encontrar a Deus, ele tem que dar a resposta para Deus. Qual é a resposta que o homem tem que dar para Deus? O esforço da sua inteligência. O homem deu a inteligência, Deus deu a inteligência para o homem também para ele procurar a Deus. Então, se ele lê a palavra de Deus, se ele estuda a doutrina, é o uso da inteligência. A retidão da sua vontade. A vontade é a coisa mais importante que nós temos na religião. Eu quero. Eu quero viver a verdade segundo o designio de Deus. Então, a vontade é muito importante. Um coração reto. A retidão, caráter. E também o testemunho dos outros. Ajuda que os outros nos dão para a gente também voltar a ser para Deus. O catestino de Gaia é a resposta que o homem dá para Deus. Santo Agostinho, eu gosto muito de citar de vez em quando um santo desse, porque esses santos viveram a espiritualidade, né? Então, para eu não ficar só assim, numa parte teórica, Santo Agostinho, Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, e o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, e de que resistis aos soberbos. Então, Santo Agostinho, o homem é pequeno, mas ele quer louvar o Criador, né? E quando ele louva o Criador, ele se engrandece. Santo Agostinho ensina isso para nós, pode passar. Aí ele continua, A despeito de tudo, o homem, pequena parcela da vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isso, né? Fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor. Porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em vós. É a primeira citação que ele coloca no livro das confissões. Então, Santo Agostinho entendeu isso, o que a igreja ensina para nós. Quando a gente louva a Deus, a gente não aumenta o louvor de Deus. A gente não aumenta a glória de Deus. Por quê? A glória de Deus já é infinita. Não é o meu louvor que aumenta a glória de Deus. Não. A glória de Deus é infinita. Mas quando eu louvo a Deus, eu me engrandeço. Ok? Não é Deus que se engrandece. Eu me engrandeço, quando eu reconheço a grandeza de Deus, o amor de Deus, a beleza de Deus. Eu me encaixo, né? Naquilo que Deus quer de mim. Vamos lá. A espiritualidade católica é encarnada. Daqui eu quero mostrar exatamente a diferença da nossa espiritualidade para as outras espiritualidades que eu falei que existem, né? A nossa espiritualidade, ela é encarnada. Encarnada quer dizer o quê? O nosso Deus se encarnou. Ele se fez homem. Para mostrar para nós quem é Deus. Ele armou a sua tenda no meio de nós, né? Então, vamos entender o que quer dizer isso. Vamos lá. Cristo, ele não é o mestre de uma escola. Há muita espiritualidade que um mestre... Não, Cristo não é um mestre. Ele se fundou uma igreja. É diferente. E essa igreja é o seu corpo. Não é uma instituição. Não, ele é o corpo do próprio Cristo. Ele é a cabeça. O Espírito Santo é a alma. Nós somos os membros. Não é uma escola. É uma instituição. Mística. Mistic corporis Christi, disse o Papa Pio XII. É o corpo místico de Cristo. Uma realidade transcendente. Não é? O corpo místico. Ele é o tronco. Ele é a videira. A videira vem de vida, né? Ele é a vida. Nós somos os ramos. Não é? Falando em São João XV, de 1 até 5. Então, com ele nós temos comunhão de vida. São Paulo dizia, é Cristo que vive em mim. São Paulo dizia, não sou eu mais que vivo. Galatas. É o Cristo que vive em mim. Essa é a diferença da espiritualidade católica. As outras espiritualidades não têm isso. Deus que vive em mim. São Paulo diz, né? Não sou mais eu que vivo. É ele que move o meu pensamento, minha palavra, meus desejos, minhas ações. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Santo Agostinho dizia, vós sois o próprio Cristo. Porque na medida que nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos Cristo. Não é? Participantes da sua natureza divina. São Pedro diz essa expressão. Nós somos participantes da natureza divina. Enxertados no Cristo pelo batismo. Então, essa é a diferença básica da nossa espiritualidade para as outras. Pode passar. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Olha que coisa impressionante. São Paulo fala, eu completo na minha carne, na minha vida, no meu sofrimento, o que falta a paixão de Cristo. Por quê? Porque eu sou membro de Cristo. Se a cabeça que é o Cristo, a cabeça desse corpo, passou pela paixão, o corpo também passa. Então, é o completo. Ou seja, a paixão de Cristo não está completa, enquanto nós todos não passamos por ela. A ressurreição do Cristo não está completa, enquanto todos os cristãos não ressuscitarem ainda. Por quê? Porque nós somos um todo. Isso dá um aspecto novo à espiritualidade. Obrigado. Obrigado.